As 13 horas e 50 minutos, nós damos início aos trabalhos da Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Políticas Urbanas. Eu procedo com a chamada regimental, vereador Marcos Crispim. Presente. Vereadora Duda Salabé. Presente. Vereador Juliano Lopes. Presente. Vereador Ciro Pereira. Eu, vereador Wanderlei Porto, estou presente. Ordem dos trabalhos, item 1, comunicação e aprovação das atas não prevista. Item 2, audiência pública. Vamos, conforme a assessoria orientou, vamos inverter a pauta e depois a gente volta nesse item, porque há um pedido protocolado de cancelamento dessa audiência e uma marcação para uma próxima. Então, eu coloco em discussão, para a gente inverter a pauta. Em votação, como vota o vereador Crispim? De acordo. Como vota a vereadora Duda? De acordo. Como vota o vereador Juliano Lopes? De acordo. Eu também voto de acordo, então fica invertida a pauta. Item 3, discussão e votação, proposições da comissão. Item 1, requerimento de comissão 714, barra 2022, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário prefeito Fágio Noman. Finalidade, obter informações sobre o número de cães e gatos que receberam implante de microchip de janeiro de 2020 ao mês de abril do corrente ano. Autoria, vereador, e o sim da tabu. Em discussão? Em votação, como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo. Como vota o vereador Juliano Lopes? Qual o relator? Como vota a vereadora Duda Salabé? De acordo. Eu também voto de acordo, fica aprovado o requerimento de comissão 714, barra 2022. Item 2, requerimento de comissão, barra 740, barra 2022, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário prefeito Fágio Noman. Finalidade, obter informações sobre a finalidade do uso público do lote situado na confluência da Avenida Eliseu Rezende, com Rua Geraldo Antunes, bairro Conjunto Betânia. Vereador, autoria, vereador e o sim da tabu. Em discussão? Em votação, como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo. Como vota a vereadora Duda Salabé? De acordo. Como vota o vereador Juliano Lopes? De acordo. Eu também voto de acordo, fica aprovado o requerimento de comissão 740, barra 2022. 3, requerimento de comissão, 758, barra 2022, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário prefeito Fágio Noman e secretário municipal de política urbano, João Antônio Fleury. Finalidade, obter informações a respeito do imóvel localizado na Avenida Capim Branco, número 231, bairro Quistalé. Autoria, vereador, Nícolas Ferreira. Em discussão? Em votação, como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo. Como vota a vereadora Duda Salabé? De acordo. Como vota o vereador Juliano Lopes? De acordo. Eu também voto de acordo, fica aprovado o requerimento. Item 4, requerimento de comissão, 764, barra 2022, turno único. Solicitação, realização de audiência pública. Finalidade, debater a garantia da manutenção da integralidade da Serra do Corral, frente à implantação de novos empreendimentos minerários, em especial no tocante ao projeto Complexo Minerário Serra do Taquariu. A solicitação de elaboração de nota técnica. Data. Aí aqui foi pedido uma alteração de data. Seria qual a data mesmo? Perdão? Presidente, a alteração para o dia 31 do 5, às 13h40, no plenário Elvesse Arantes. Então vamos lá, data 31 do 5, horário 13h40, plenário Elvesse Arantes, autoria vereadora Duda Salabé e vereadora Bela Gonçalves. Em discussão? Em discussão? Em votação, como vota o vereador Juliano Lopes? De acordo. Como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo. Como vota a vereadora Duda Salabé? De acordo. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 764. Item 5. Requerimento de comissão 765, barra 2022, turno único. Vinculado ao requerimento de comissão 707, barra 2022. Finalidade do evento, debater a garantia da manutenção da integridade da Serra do Curral, frente à implantação de novos empreendimentos minerários, em especial no tocante ao projeto Complexo do Minerário Serra do Itacoariu, a solicitação de elaboração técnica, vereadora Duda Salabé. Então, aqui é um requerimento da vereadora Duda. Havia uma expectativa da gente poder usar o plenário, né, Duda, de forma presencial, mas ainda não foi liberado, correto? Isso, presidente. Obrigado por abrir esse assunto. O pedido de cancelamento da audiência pública ocorreria hoje, porque nós estamos conversando com a assessoria da casa, a fim de que a audiência pública ocorresse presencialmente. Enquanto não é oficializado a possibilidade de uma audiência pública presencial, nós cancelamos por entender que o melhor caminho é ser presencial mesmo e virtual não iria suprir a necessidade do debate. Correto. A gente até pede desculpa às pessoas que estão presentes, porque quando foi aprovado o requerimento da audiência, de forma automática, a gente já dispara os e-mails convidando todos os participantes. E a intenção da requerente, da Duda, era exatamente esse, de promover um debate mais amplo, de forma presencial a gente entende que seria melhor devido à complexidade do assunto. Então, a gente pede desculpa aos que estão presentes e a gente, então, passa agora aqui o cancelamento e já com essa nova data agendada, no dia 31 de maio, às 13h40, onde nós iremos novamente convidar a todos que estão presentes. Mais alguém para discutir? Como vota o vereador Marcos Crespim? De acordo. Como vota o vereador Juliano Lopes? De acordo. Como vota a vereadora Duda Salabé? De acordo. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento. Item 6. Requerimento de comissão 766, bar 2022, turno único. Realização de audiência pública. Debater os riscos à segurança hídrica de Belo Horizonte, frente à implantação de novos empreendimentos minerários, em especial o complexo minerário Cerro Taquareu, proposto pela empresa Taquareu Mineração, Tamisa, para exploração de minério de ferro na Serra do Curral. Há solicitação de elaboração de nota técnica e lista de perguntas formuladas previamente aos convidados. Data 7 de junho de 2022, horário às 13h40, local Plenário Amintas de Barro, autoria vereadora Duda Salabé. Em discussão? Para discutir, presidente. Pode falar, Duda. Essa proposição de audiência pública tem o objetivo de discutir especificamente a questão hídrica ou a segurança hídrica de Belo Horizonte. Por isso, apesar de uma semana anterior já ter sido aprovado aqui um pedido de audiência pública para discutir os danos da mineração em si, nós entendemos que o principal debate a se fazer agora é sobre a segurança hídrica. Como que o avanço da mineração na Serra do Curral pode resultar, por exemplo, em faltar água em Belo Horizonte. Então, por isso que há uma audiência específica para a questão hídrica. Ok. Mais alguém para discutir? Em votação, como vota o vereador Marcos Stem? Com licença, presidente. Presidente Vanderlei. Sim. Pelo mesmo motivo do requerimento passado, vai ter que haver uma alteração do local, porque está no Plenário Amintas de Barros e, neste momento, isso é proibido. Então, eu sugiro a alteração para o Plenário Alves Arantes, neste momento. Perfeito. Ok. Então, fica alterado o local para o Plenário Alves Arantes. Mantém o horário, mantém o dia. Como vota o vereador Marcos Cuspim? De acordo. Como vota o vereador Juliano Lopes? Acompanho o relator. Como vota a vereadora Duda? De acordo. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 766, com alteração do local. Parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Eu passo, neste instante, a presidência para o Marcos Crespim, pois eu estou impedido. Obrigado, Vanderlei. Então, parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Projeto de Lei nº 289, barra 2022, primeiro turno. Limenta. Altera a Lei nº 8.565, de 13 de maio de 2003, que dispõe sobre o controle da população de cães e gatos e da outras providências. Autoria. Vereador Juninho Los Hermanos e Vanderlei Porto. Relatoria da vereadora Duda Salabé. E ela vai apresentar, no momento, o parecer. E a assessoria nos aconselhou que pudesse lê-lo. Obrigado. Obrigado, presidente. Peço desculpa por não ter protocolado a tempo o parecer, mas posso lê-lo aqui agora. E antes da leitura, quero parabenizar o vereador Vanderlei Porto e o Juninho Los Hermanos pela importância do projeto e reforçando a minha admiração pela qualidade legislativa do vereador Vanderlei Porto nos projetos relacionados à defesa dos direitos dos animais e à promoção de saúde única no município. O Vanderlei, além de produzir projetos interessantes, importantes para a cidade, ainda tem uma outra virtude rara no campo legislativo de se destituir, despir, melhor dizendo, a vaidade e buscar um diálogo com outros parlamentares que trabalham com a pauta a fim de ganhar força à pauta animal em Belo Horizonte e no Estado. O Vanderlei é uma joia rara na luta pela defesa dos direitos dos animais e aqui parabenizo. Eu vou ler o relatório. Obrigado. Estaremos suspendendo a reunião por cinco minutos, enquanto vamos verificar. Às 14 horas e quatro minutos, suspendemos a reunião por uma breve pausa. Obrigado. 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 Às 14 horas e sete minutos, retornamos com a nossa reunião. Leirei então, presidente, o parecer O projeto de lei Número 289 Barra 22, que altera a lei Número 8.565 De 13 de maio de 2003 Que dispõe sob o controle da população De cães e gatos e da outras providências De autoria dos nobres Vereadores Juninho Los Hermanos e Vandelei Porto Foi examinado Preliminarmente pela comissão de legislação de justiça Que concluiu por sua Constitucionalidade, legalidade E regimentalidade E vem agora essa comissão Para receber parecer quanto ao mérito Nos termos do artigo 52 Inciso 4 do regimento interno Dessa casa A fundamentação O projeto de lei 289 de 2022 Altera a lei número 8.565 De 13 de maio de 2003 Para ampliar A definição legal de maus tratos Animais Para acabar com Acorrentamento De forma ininterrupta Que impeçam sua livre imobilidade Para atos de sua sobrevivência Nos últimos anos Nossa sociedade tem atentado mais Aos direitos dos animais não humanos Reconhecendo que esses seres Assim como nós Merecem uma vida digna A ampliação da definição de maus tratos Para abarcar O acorrentamento Ininterrupto Se encontra nessa tendência E colabora Para que Belo Horizonte Se torne uma cidade mais justa Para todos os animais humanos E não humanos A restrição contínua De liberdade de movimento Apesar de comum Retira do animal O direito ao exercício De comportamento Que são próprios De sua existência E necessários Para sua saúde E bem-estar Tais como Explorar o ambiente Caminhar Brincar Interagir Sociabilizar com outros animais Capturar pequenas presas Etc Dessa maneira O acorrentamento Impõe sofrimento Tédio Solidão Podendo gerar danos físicos Como escalhas Redução da qualidade de vida Em função de serenitarismo E até danos psíquicos Que se mostram Através de comportamentos Agressivos Ou obsessivos Os animais Em seu comportamento natural Requerem deslocamentos diários Necessários Para a manutenção De seu bem-estar físico e mental O acorrentamento Suprime necessidades intrínsecas Ao seu adequado desenvolvimento E pode Favorecer O seu adoecimento Como consequência Da baixa imunidade E assim O favorecimento De difusão De zoonoses Considerando O conceito De saúde única O bem-estar Do ser humano Depende do bem-estar Dos demais animais Não humanos E do equilíbrio ecológico Em seu entorno Diante disso Concluo Pela importância Da proposição Que pode Funcionar Para desestimular Essa prática Cruel Em nossa cidade E contribuir Para a difusão De uma noção Adequada Do que se refere Aos maus-tratos De animais Nesse sentido A conclusão Do parecer Em face Do exposto Nos aspectos Que compete A essa comissão Examinar Opino Pela aprovação Do projeto de lei Número 289 Barra de 2022 Alguém Deseja Discutir O parecer Então como vota A vereadora Sim A vontade Só agradecer Só agradecer a vereadora Duda Pelas palavras Isso nos motiva Ainda mais Nos mostra Que a gente está No caminho certo Na defesa Na proteção Na busca Pelo bem Estarem mal Na nossa cidade Obrigado Duda E para nós Um grande significado O elogio Vindo da vereadora E quero Parabenizá-la Também Pelo rico Relatório Pelo parecer Feito Nesse projeto Do Juninho Comigo E mostra A extrema necessidade De importância Que esse projeto Possa avançar Dentro da casa Obrigado Vanderlei Aproveitando Como vota A vereadora Duda De acordo Com o parecer Como vota O vereador Juliano Lopes Queria parabenizar O vereador Vanderlei Porto Pelo projeto De defesa Vereador Em defesa Dos animais Que é o autêntico A causa Na câmara Eu também Voto de acordo Com o parecer Obrigado Eu também Voto de acordo Então está Aprovado O parecer Sobre o projeto De lei 289 Barra 2022 E assim Eu devolvo A direção Da reunião Para o Nobre vereador Vanderlei Porto Obrigado Crispim Item 4 Outros assuntos Resposta A requerimentos Indicações Da comissão 1 Ofício Em resposta Ao requerimento De comissão 347 Barra 2022 Autoria Vereadora Duda Salabé Resposta Secretaria de Governo Número 261 Barra 2022 Remetendo Secretário Municipal De governo Josué Valadão Item 2 Resposta Em ofício Ao requerimento Da comissão 350 Barra 2022 Autoria Vereadora Duda Salabé Resposta Ofício Secretaria de Governo Número 318 Barra 2022 Remetente Secretário Municipal De governo Leonardo Amaral Castro 3 Ofício Em resposta Ao requerimento De comissão 610 Barra 2022 Autoria Vereadora Marcela Trope Resposta Secretaria de Governo 322 Barra 2022 Remetente Secretário Municipal de Junto de Governo Leonardo Amaral Castro Alguém Algum Detalhe Alguém Alguém Algum Vereador Gostaria Ou a Vereadora Gostaria De colocar Algum Assunto Sendo Assim Às 14 Horas E 13 Minutos Declaramos Encerrada Esta Reunião Obrigado A todos Aí